a nova humanidade e Maria será então a nova Eva, a nova mãe, a nova mulher, como Jesus a chama. João a vê como mulher vestida de sol, como a coroa de doze estrelas, vestida de sol, da graça de Deus, rainha dos apóstolos, fruto que nasce das doze tribos de Israel. E a proclamação do dogma da Assunção diz exatamente isso, quando chegou a plenitude dos tempos. Jesus envia, ou seja, o momento mais importante de todos os tempos da história da salvação, Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher. Então, terminado o curso de sua vida na terra, a Imaculada Sempre Virgem Maria foi elevada com corpo e alma ao céu. Ou como diz o salmo, cheia de graça, a rainha está à vossa direita, ó Senhor. A proclamação do dogma, ela nos dá duas verdades. Primeiro, Maria foi elevada ao céu. Ninguém vai ao céu senão aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Maria foi elevada ao céu, graças a Cristo. É a diferença entre Assunção e Ascensão. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Ou seja, Maria está no céu de uma forma diferente de todos os demais que lá estão, a não ser Jesus Cristo. Ela já alcançou a plenitude da ressurreição. Ela já está junto de Deus em corpo e alma. E nós sabemos pela Bíblia que o nosso corpo um dia também irá ao céu. Um corpo glorificado, mas somente no juízo final. E essa mulher, diz João, ela é ameaçada por um grande dragão. A força do mal. E nós nos perguntamos por que Maria é tão perseguida. Por que que o dragão, o demônio, tem tanto ódio de Maria? É a pequenina história do vagalume. O vagalume voava de uma árvore para outra e a raposa o perseguia. E o perseguia. E sempre. Até que uma hora o vagalume perguntou à raposa, Mas por que me persegues? E ela respondeu, Eu persigo você, porque você tem luz. O demônio persegue Maria, porque ela traz a luz. Uma mulher vestida de sol. A luz divina está presente nela. E nela a luz divina nos alcançou. Por isso Maria é perseguida. E também por causa do filho de Maria é que o demônio tem ódio dela. Mas é também por causa do filho de Maria que nós a amamos. Então, celebrando hoje a realeza de Maria, que toma posse do céu depois de uma longa caminhada. Nós queremos ver nela, continuar vendo em Maria, Essa arca da aliança, como diz o Vaticano II, Que continua a missão na terra. Continua trazendo-nos o Cristo, elevando-nos a Cristo. E Nossa Senhora no céu, ela é símbolo da igreja na sua totalidade. No dia em que a igreja for plenamente restaurada com a ressurreição de todos os que a ela pertencem, Então nós teremos a nossa assunção também em plenitude. E lembrando-nos que essa vocação de Maria, ela foi preparada, ela nasceu, Ela cresceu na família, na nossa família, na família de Nazaré. É ali também que nascem e crescem as nossas vocações. Não foi nos livros que eu aprendi a amar a Maria, nem foi na teologia. Foi na oração do terço, em família, junto com meus irmãos e meus pais. É ali que deve ser o lugar predileto onde nascem todas as vocações. E Maria tem ali e deve ter a sua presença garantida como mãe e como orientadora na fé. Louvando Maria no dia de hoje, nós queremos implorá-la e pedir a ela que nos ajude a viver a nossa vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre conspilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. No dia em que exaltamos a Virgem Maria, Acolhida no céu, Em corpo e alma, E comemoramos as vocações religiosas e consagradas, Elevemos nossas preces ao Pai, Na esperança de que a Igreja conte cada vez mais, Com as vocações para a vida religiosa e consagrada. Rezemos. Por intercessão de Maria, Fazei-nos missionários da paz. Protegei a Igreja, Em sua missão de ser um sinal profético na história, E recompensai os membros da Igreja, Que se consagram a Deus e ao próximo, Levando uma vida simples e abnegada. Rezemos. Por intercessão de Maria, Fazei-nos missionários da paz. Iluminai a pastoral vocacional, Suscitai muitas vocações consagradas e religiosas, E fazei que a festa de hoje, Reforce na Igreja a vocação universal, A santidade. Rezemos. Por intercessão de Maria, Fazei-nos missionários da paz. Pelos devotos de São Judas Tadeu, Ouvintes da Rádio Capital AM 1040, E telespectadores da Rede TV e de televisão, Para que Deus, Por intercessão de Nossa Senhora, Seja favorável a todos nós, Que nos reunimos para celebrar a sua glória, Concedendo-nos a salvação, Rezemos. Por intercessão de Maria, Fazei-nos missionários da paz. Estamos no mês das vocações, Jesus pede que rezemos pelas vocações, Ele nos dá a entender que, Se existem faltas de vocações, É porque falta oração. Então a crise, Talvez não seja de vocações, Mas a crise de oração. Que em nossas famílias, Em nossos lares, Em nossas escolas, Em nossas igrejas, Nós possamos encontrar pessoas, Que como Maria, Vivem, Abraçam a sua vocação, E se tornam, Instrumentos, Dessa luz divina, Que deve brilhar em cada um de nós. Então rezemos juntos, A oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, Que chamastes os apóstolos, A vos seguirem, Continuai a passar pelos nossos caminhos, Pelas nossas famílias, Pelas nossas escolas, E continuai a repetir o convite, A muitos jovens, Dai coragem às pessoas convidadas, Dai força para que vos sejam fiéis, Como apóstolos leigos, Como sacerdotes, Como religiosos e religiosas, Para o bem do povo de Deus, E de toda a humanidade, Amém. Liturgia Eucarística, No momento do ofertório, Todos nós aqui presentes, No Santuário São Judas Tadeu, Junto a você, Que nos assiste pela Rede TV, Nos ouve pela Rádio Capital, Vamos apresentar ao Senhor, As nossas ofertas, Tudo que está em nosso coração, Nossa disponibilidade, Nossa generosidade, Querendo servir cada vez mais, O Senhor, E para que Ele cumpra em nós, Também o seu plano de amor. Cantemos. Sobre a Jerusalém, Pede o fio e de cem e pão, Vai, Eu apresento ao Pai, Meu menino luz, Que chegou por a paz, E julgo a sua cruz, Quando Deus morrer, Se ele te salvou, Se o fio e de cem e por nós, Por tudo é fé, Nós vamos inovar, Neste sacrifício de Jesus Ó, de ressurreição Vida que brotou De sofrer pela luz Pai, vem nos ensinar A tua vida Pai, vem nos ensinar Pai, vem nos ensinar O Pai, vem nos ensinar É fazer a oferta Do próprio coração Ora, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Neste sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Suba até vós, ó Deus O nosso sacrifício E pela intercessão da Virgem Maria Elevada ao céu Acendei nossos corações Acendei nossos corações O desejo de chegar até vós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está ao meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Hoje a Virgem Maria Mãe de Deus Foi elevada à glória do céu A aurora e esplendor Da igreja triunfante Ela é consolo e esperança Para o vosso povo Ainda em caminho Pois preservaste Da corrupção da morte Aquela que gerou De modo inefável O vosso próprio filho Feito homem Autor de toda a vida Enquanto esperamos A glória eterna Com os anjos e os santos Nós vos aclamamos Cheios de alegria Cantando Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo Senhor e a terra proclama A vossa glória Por santa Por santa Por santa Por santa Por santa nas alturas Por santa Por santa Por santa Mentira Tem que durar Que lhe tem Amém.